O que é o salário mínimo? O salário mínimo dá para você ficar pé da vida, dá para você xingar o governo, dá para você ficar maluco, dá para você ficar desesperado, dá até para você morrer de fome. O salário mínimo dá para você ficar desesperado, dá para você ficar desesperado. O salário mínimo dá para você ficar desesperado, dá para você ficar desesperado, dá para você ficar desesperado. O salário mínimo dá para você ficar desesperado, dá para você ficar desesperado, dá para você ficar desesperado. Amém. 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 Amém.